A CIDADE NO BRASIL 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 biologia eu entendi. E aí, velho, foram os trabalhos mais lindos que eu gravei. Acho importantíssimo esse tipo de trabalho realizado pelo motivo e tal, por conta de que a cadeia da música, a rede de quem trabalha com música, de quem trabalha com arte, ainda é pouco profissional, às vezes não tem uma formação, digamos assim, mais direta, acadêmica, uma coisa mais profissional mesmo da coisa. Então, esse tipo de iniciativa é importante por isso. Acredito que esse projeto deveria ser levado adiante mais e mais vezes, até com mais tempo ou com outras oficinas mais aprofundadas ou mais específicas. Quem faz uma oficina dessa, quando volta para o trabalho, ele volta melhor, ele volta com um novo conceito e querendo aplicar essas técnicas que ele aprendeu e melhorar o trabalho dele como profissional. Às vezes a gente faz, faz, como eu disse, na raça, entre aspas, mas a técnica nos possibilita tirar o melhor do instrumento, tirar o melhor do equipamento. É por aí. Valeu. E aí E aí E aí